Olá a todas e a todos. Sou Jaqueline Assunção, membro da Associação CUTIV, sediada em Genebra. E hoje eu estou aqui participando da campanha Viva a Vida da CUTIV, trazendo para você uma escrita afetuosa que escrevi por estar e ser sensível à causa e estar solidária a todas as mulheres. Então eu escrevi assim, no caminho de mulher. É no caminho, ele chega sorrateiro com quem vai morar. A agonia quer causar, quer crescer dentro do outro, no silêncio tão covarde daqueles que querem parasitar. Diga não ao parasita. É hora de ressignificar. A hora é de clamar, ajuda, solicitar do médico, no lar, do familiar, do amigo, o que que há. A vitória vai chegar. A coragem é Deus quem dá. A história você vai contar. Gratidão. Eu ofereço essa escrita afetuosa e me solidarizo com todas as mulheres que estão vivendo essa luta pela cura do câncer e todas aquelas que já venceram. Cultiva meu, cultiva e tu, cultiva e nós, os alantos. Cultiva e eu, cultiva e nós, os alantos. Cultiva a terra, cultiva e o mar, cultiva e a vida, sem relaxar. Cultiva e eu, cultiva e eu, cultiva e tu.